Olá a todos, iremos aqui hoje falar um pouquinho sobre grandezas proporcionais. Então você que está preocupado em o que é grandeza proporcional, assista essa aula que você vai gostar. Vamos lá! Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, o preço, a idade, a temperatura, entre outras várias coisas. Então um exemplo, eu tenho aqui uma tabela que mostra o preço do coco. Então eu tenho aqui, números de coco, está nessa linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o preço do coco, 1,50, 3, 4, 50. Então se eu perceber, nesta tabela, eu tenho duas grandezas. A grandeza, que é a quantidade de cocos, que é o número de cocos. Então isso aqui é uma grandeza, isso aqui é uma grandeza. E isso aqui, o preço, é uma outra grandeza. Então o preço é uma outra grandeza. Então aqui eu tenho duas grandezas. E elas estão relacionadas. De que maneira? Quando eu aumento o número de coco, aumenta também o preço do coco. Então repara aqui, se eu tenho um coco, ele equivale a R$ 1,50. Se eu tenho dois cocos, o preço dele vai ser igual a R$ 3,50. Repara aqui, quando eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta. Então ela tem uma relação proporcional. E esta proporção, ela pode ser, tanto para aumentar, quanto para reduzir, diminuir. Então duas grandezas, elas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos ver aqui agora, uma grandeza diretamente proporcional. Quando que eu posso afirmar que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando eu aumentar uma grandeza, a outra aumentar de forma proporcional. Então eu tenho um exemplo aqui, que me traz o preço do caderno. Então dois cadernos, ele custa R$ 8,00. Então dois cadernos, ele tem um valor igual a R$ 8,00. Quatro cadernos, ele vale R$ 16,00. Então já dá para perceber aqui, que eu estou aumentando a quantidade de cadernos e o valor está aumentando também. E aí, qual é a proporção deste aumento? Então como é que a gente faz isso? Como é que a gente encontra esse valor, que é o valor que faz com que haja essa proporção? Você pega o valor do caderno, no caso aqui eu tenho R$ 8,00, e vou dividir pela quantidade de cadernos. Então vou encontrar aqui que a resposta é igual a quatro. Da mesma forma eu faço para a outra quantidade de cadernos. Eu tenho R$ 16,00 para quatro cadernos. Então vou encontrar quatro. Repare que os valores que eu achei aqui, tanto nesta divisão, quanto nesta outra divisão, elas são iguais. Ou seja, elas são constantes. Então aqui eu encontrei a constante de proporcionalidade. Então isso me ajuda bastante. Me ajuda no que sentido? Vamos imaginar que eu seja uma produtora de bolos. E o bolo meu, ele atende a quatro pessoas. Ou seja, eu tenho quatro fatias por bolo. Então chega o cliente na minha loja e fala que quer um bolo para atender 16 pessoas. Então eu quero um bolo para atender 16 pessoas. Então o que tem que pensar? Primeiro, a minha proporcionalidade. Então eu vou pegar aqui o quatro, porque eu sei que quatro fatias é um bolo. Eu vou pegar o quatro e vou dividir por um. E o bolo, ela atende quatro fatias. Então eu vou encontrar aqui a minha constante de proporcionalidade, que é igual a quatro. Com isso daqui em mãos, eu já posso encontrar quantos bolos eu preciso fazer para atender a minha cliente. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o 16 e vou dividir por quatro. Então eu vou encontrar a quantidade de bolos que eu tenho que fazer. Então eu tenho que fazer quatro bolos. Se ela me dissesse que ela precisa atender 20 pessoas, então eu quero 20 fatias, eu vou pegar o 20 e dividir por quatro. Porque cada bolo tem quatro fatias. Então eu vou encontrar aqui que eu tenho que fazer cinco bolos. Então isso é a minha proporcionalidade. Então eu demonstrei aqui a proporcionalidade diretamente proporcional. Se eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta. Ok? Marque aí essa aula. Clique no OK. E diga para os seus colegas o que você achou. E peça para eles também acessarem essa aula. Ok? O que você achou? O que você achou? Obrigado.